O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transportes, alerta os motoristas para restrição do tráfico de veículos entre os quilômetros 262 e 266 da BR-116, em Canoas, no sentido capital interior, a partir de hoje. Olha só, durante 30 dias, a pista da esquerda da rodovia, entre o viaduto da Metrovel e o acesso da BR-386, ficará bloqueada de segunda-feira a sábado, das 9 às 17h30. Segundo o DENIT, a intervenção é necessária para realizar reparos nas barreiras de concreto da rodovia. O tráfico permanece normal na faixa da direita. O DENIT solicita aos condutores que redobrem a atenção ao passar pelo trecho. As obras fazem parte do lote 1 das melhorias operacionais de segurança viária da BR-116.